Prezados senhores, é um grande privilégio para mim apresentar a vós o meu trabalho do PIB sobre a obra encruziada do senhor Cossi Efui. O título do trabalho é As Vozes da Migração na peça encruziada de Cossi Efui. Eu me chamo Nyondi Mustafa Yanu. Minha orientadora foi a professora doutora Maria da Glória Magalhães Dores. Meu departamento é Letras Estrangeiras e Tradução Letge. O objetivo principal do trabalho foi entender e explicar as vozes da migração na peça encruziada de Cossi Efui. Para atingir esse objetivo, o trabalho foi dividido em dois partes. A primeira vertente foi na apresentação de Togo até o regime democrático. A segunda foi dentro no meio do levantamento bibliográfico para entender as consequências na vida das vítimas e explicar melhor as vozes da obrigação na peça encruziada de Cossi Efui. Para isso, foi usada a literatura do FANOC que foi fundamental para a gente para ter um resultado e para confirmar as pesquisas. Após um trabalho, teve uma confirmação que a tortura teve um impacto negativo na vida das vítimas. O trabalho do Cossi Efui, a encruziada, ela fala sobre a vivência dos migrantes refugiados, dos lecamentos das pessoas que saem do seu país. A pesquisa mostrou que as pessoas que saem do seu país, eles não saem porque eles não amam. Eles saiam porque eles não têm mais uma outra oportunidade para salvar a vida. E para salvar a vida deles, eles deveriam deixar ao lado deles. E essas pessoas que saem do seu país, eles saem para salvar a pele. Eles procuram onde eles podem dormir e amanhecer. Mas acontece que, na vivência deles, eles têm um tratamento mau. E hoje, a gente percebe que o mundo inteiro, as pessoas estão fingindo como se eles não estão sabendo qual foi a motivação que motiva essas pessoas a sair do país deles. Como se as pessoas não sabem qual foi a motivação dos dos refugiados, dos migrantes, que as pessoas chamam dos migrantes sem papel ilegal. Então, para o Cossi Efui, isso não é certo que as pessoas fugiam da realidade. É uma crueldade. As pessoas deveriam tomar a responsabilidade. A responsabilidade. Os políticos, os dirigentes, os governadores devem tomar essa responsabilidade para garantir que essas pessoas que só querem salvar a vida deles podem ter um lugar seguro para conseguir viver a vida deles. Aqui estamos chegando ao fim da nossa apresentação e agradecemos bastante à Universidade de Brasília, que foi fundamental na pesquisa. Obrigado.